A você que agora tem acesso a esse vídeo, gostaria de fazer um convite muito especial. Gostaria de convidá-lo a participar de encontros de formação que a região episcopal Nossa Senhora da Conceição, aqui da Arte de Ocese de Belo Horizonte, está organizando. São encontros que visam o aprofundamento da fé, esclarecimento de dúvidas, uma formação maior para o cristão, para o agente de pastoral. Por isso eu quero convidar você que venha participar conosco e peço também que divulgue esta ideia. Serão encontros semanais de apenas uma hora, precedido por meia hora de oração dirigida para quem tiver oportunidade de participar. Então venha participar conosco. Os encontros serão dirigidos por bispos e padres e os momentos de oração por seminaristas. e nós queremos contar com a sua presença para fortalecimento também da sua comunidade paroquial. Aguardamos você!